Longe de ti O mundo é bom, nem a vida tem valor Nem das fontes tuas águas são mais claras e puras As noites são mais escuras e maiores As minhas mágoas Parto de ti Tudo seria risonho E o mundo seria um sonho E maior felicidade Parto de ti Tudo seria diferente Quem vive de amor ausente Vai morrendo de saudade Longe de ti Francamente As rosas são menos velas Fogem do céu as estrelas E o mar é mais inclemente Tem mais peso a minha cruz E os ventos não são serenos Até o sol brilha menos E a lua E a lua tem menos luz Parto de ti Parto de ti Tudo seria risonho E o mundo seria um sonho E maior felicidade Parto de ti Que tudo seria diferente Que vive de amor ausente Vai morrendo de saudade Porto de ti Porto de ti Quem vive de amor ausente Vai morrendo de saudade Vai morrendo de saudade Que vive de amor ausente A lua tem mais